Música Fala galera no Youtube, beleza? TG, O Craft aqui, tudo dá pra você mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô com mais um vídeo de Minecraft né E seguinte galera, estamos aqui com mais um episódio Na nossa série de Skyblock com mod galera Bom galerinha, primeiramente já deixa seu like aí Inscreva no canal se ainda não for inscrito ok galera Não apenas se inscreva, mas acompanha vídeos aqui do canal E galera, eu tenho uma surpresinha Olha galera, eu fui burro, eu esqueci de espalhar tosse por nossa ilha E olha o que aconteceu galera, dá uma olhada ali embaixo pessoal Meu Deus do céu, galera, agora como é que a gente vai espantar todos esses mobs? Meu Deus, é muito, tem até Enderman ali galera Meu Deus do céu, caraca Galera, eu vou conseguir fazer uma espadinha de Iron né Caraca, vem, 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 ai meu Deus Eles vão subir aqui galera, meu Deus Ai eu tô com muito medo galera Sai daqui aranha, sai, eu vou ficar aqui matando ela Sai aranha, sai aranha, sai aranha Meu Deus, morre aranha, morre Meu Deus, sai daqui aranha Meu Deus, tem até um com armadura ali, meu Deus Tô com muito medo de cair galera, fica aqui no shift Calma aí, caraca velho, eu tô com medo de descer ali Aquela aranha me matar Meu Deus do céu, e eu não tenho nada pra comer Ah, tem uma carne de zumbi aqui galera Vou comer isso, que se dane Beleza, eu comi e fiquei com fome Meu Deus, ai meu Deus Caraca, tem até uma mais spider jockey aqui galera Isso aqui é muito raro de acontecer Meu Deus, olha o tanto de mob galera Caraca Galera, o... Meu Deus Galera, olha... Galera, olha isso galera Meu Deus, o que eu vou fazer? Ah galera, eu vou descer daqui não Na moral velho Ah velho, mas eu tenho que descer Ai meu Deus, o que eu faço? Se eu tivesse pelo menos uma armadura galera Enfrentar vocês aranha Vem aranha Vem aranha, pode vir Meu Deus, deixa eu colocar um bloco aqui e descer Ficar no shift Vem aranha, vem cá Vem aranha, vem aranha Eu não consigo subir galera Caraca, meu Deus Morre aranha Não tem que tentar acertar esse esqueleto Morre Não, não, meu Deus Não galera, meu Deus Não, não, não Meu Deus, o creeper Falo nem nada galera Falo nem nada Ai meu Deus Zumbi pigma Ai droga Sai zumbi pigma Vamos matar zumbi pigma se querer galera Sai daqui bruxa Sai daqui bruxa Meu Deus Meu Deus Tem algum bloco, bloco, algum bloco Algum bloco, algum bloco, bloco, bloco Ai meu Deus Ai meu Deus Bloco, 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 bloco Meu Deus Fecha, 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 fecha Fecha, fecha Meu Deus, tá lagando tudo Caraca Fecha Meu Deus Galera O que que eu vou fazer galera Caraca Consegui fechar Meu Deus Galera Olha isso galera Olha isso galera Fica a dica galera Nunca Nunca Mas nunca 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 Mesmo Esqueça de 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 espalhar a tocha na sua ilha galera Sério Senão vai acontecer isso Caraca Que bosta Ah merda Eu não consigo abrir o baú Porque eu coloquei bloco em cima Que droga Ih galera Acho que tá amanhecendo Eba Eles vão começar a morrer galera Caraca Acho que eles já estão começando a morrer Caraca Velho Meu Deus galera Caraca O creep explodiu aqui Meu Deus velho Já começa o episódio na treta Eu vou esperar esses zumbis morrer galera Esses mais fraquinhos morrer Papai lá pra fora E tentar pegar os itens Ah meu Deus Tem creeper aqui me esperando Caraca velho Como eu ia falando Eu vou tentar Vou esperar esses zumbis morrer E vou tentar pegar lá meus itens E matar o restante dos monstros Caraca velho Mano Caraca Olha os caras pegando fogo Meu Deus do céu Olha aqueles zumbis Eles vão queimar não Morre zumbi Ah meu Deus Um creeper aqui Ah velho Eu tô com muita vontade De ir lá fora pegar Ai meu Deus Tem um com armadura Que não queima Caraca Eu não sei como Mas eu tinha conseguido Matar o zumbi Pegando na mão velho Ele deve ter caído De algum lugar alto E perdido bastante vida Caraca velho Será que agora dá galera Meu Deus Caraca velho Eu tô com muito medo de morrer Ah Tô nem aí galera A gente não tem muita coisa mesmo Morre 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 Vou tentar matar esse na mão Meu Deus Creeper de graça Ah Caraca Meu Deus do céu Que que é isso velho Isso aqui virou a casa da mãe Joana Meu Deus Não consigo bater no bicho Já era galera Já era Já era Meu Deus Não consigo bater no bicho Não consigo nem colocar bloco aqui Caraca galera Meu Deus Meu Deus do céu Calma Galera Eu vou dar um corte no vídeo E quando a situação tiver um pouquinho melhor Já volto Tá ok galera Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver galera Eu consegui sair de lá de dentro Pra pegar alguns dos meus itens aqui Meu Deus Não Pelo menos o creeper matou a bruxa galera Meu Deus Que treta louca Esse bicho não vai deixar eu continuar com o vídeo Sai daqui Sai Sai Morre Morre desgraçado Meu Deus Não consigo matar o esqueleto galera Meu Deus Matou Matou de novo Morri pro esqueleto Sai daqui esqueleto Eu só queria gravar um vídeo Eu só queria gravar um vídeo velho Isso ia pedir demais Caraca Meu Deus Esse bicho não tá deixando eu gravar o vídeo Meu Deus Galera Caraca velho Já foram quase oito minutos de vídeo Já tô Mano Caraca Vamos ver se consigo subir aqui Ah Eu tô bugado agora Meu Deus Agora eu buguei na parada Ah Droga Meu Deus do céu Tá tudo conspirando contra mim galera Meu Deus do céu O que tá acontecendo Mas bom Vai quebra essa parada Meu Deus Tu quer sair e ficar bugado Sai Quero sair Quero sair caramba Beleza Consegui sair galera Sei como mas consegui sair Tá Colocar esse bloquinho aqui Vou tentar subir aqui Beleza Rapaz Parece que alguns dos monstros foram embora galera Meu Deus galera Olha isso velho Olha isso galera Olha a nossa base Meu Deus Fizeram a festa galera Caraca Meu Deus do céu Olha isso Tem um minder pool Dropado aqui galera Caraca Meu Deus Perdi minha espada de ferro Fica a dica galera Nunca Mas nunca Mas nunca Esqueça de Espalhar a tocha Pela sua Pela sua ilha galera Caraca Eles quebraram tudo galera Não sei como é que não quebraram o portal Meu Deus do céu velho Caraca Com certeza Esse episódio mais humilhante De 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 todas as séries que eu fiz Mas bom É basicamente isso né Caraca velho Colocou cá aqui Não consigo nem entrar dentro de casa direito galera Caraca Meu Deus Ai não tem como abrir o baú Meu Deus Tá vou ter que fazer uma picareta aqui né Pelo jeito Caraca velho Mano Não acredito velho Eu deixei os móveis fazer Fazer a festa aqui Na minha ilha Caraca velho Tá bom galera Foi basicamente isso né Galera Lembrando que isso não estava nos planos galera Eu juro pra você que não estava nos planos Isso tá galera Foi um acidente mesmo Caraca velho Meu Deus Eu Eu só gravei aqui porque eu achei que ia conseguir matar todos eles galera E vocês vêem né Só pra dar uma ação a mais o vídeo Mas acabou que Que eles venceram galera Não Na verdade eles quase venceram né Caraca Tá Minhas coisas ainda estão aqui Beleza Vou tentar arrumar tudo galera Não O que eu vou tentar fazer agora É bastante tocha Eu vou Vou pegar todo esse carvão aqui já Vou pegar já todo esse carvão Beleza de boa Vou fazer bastante tocha Eu vou sair espalhando Tua tocha Pela nossa base galera Sai espalhando que nem doido Vou fazer o máximo que der aqui E é isso Tá Vou fazer Deu pra fazer 20 galera Vou sair espalhando essas tochas aqui Caraca Tinha um buraco que quase caiu velho Mano Não tem como eu colocar a tocha aqui Meu Deus Tá mas tem como colocar aqui Vou trabalhar aqui Colocar aqui também Aqui 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 Beleza Eu quero ver se vai nascer um mob de novo Essa bagaça Meu Deus do céu Caraca velho Não acredito velho Mas bom galera Foi basicamente isso Caraca velho Mano Tá Vou colocar aqui pra não nascer dentro da minha casa também né Eu espero que não nasça na verdade E tá bom Velho Vou acabar caindo aqui Deixa eu colocar essa plaquinha aqui Tá beleza Tá e só tem mais uma tocha Essa tocha eu vou colocar aqui no meio do caminho Pra ver se não nasce mob Caraca velho Mas bom galera O que eu ia explicar pra vocês né O que eu ia O que eu Não O que eu ia tentar mostrar pra vocês né É que nossa melancia cresceu E essa parte aqui galera Que é que eu vim pra gente fazer A nossa plantação Não Mas apesar que eu acho que vai dar pra Vai dar tempo da gente fazer a plantação né Nesse episódio Caraca velho Tá vou colocar um pedregulho aqui Cobblestone Beleza A gente tapa isso aqui A gente tapa essa ruaça que eles fizeram Beleza de boa Tá a gente vem aqui ó Tapa Galera no próximo episódio A nossa base já vai tá 100% consertada Tá 100% não Vou tentar consertar ela né Pra Pra gente não ficar perdendo muito tempo Com isso Caraca velho Mano Tá acho que a gente tem que tapar Ah não Tapar ali velho Acho que não vou conseguir alcançar ali Calma aí Hum Não dá galera Tá beleza Depois eu Depois eu dou um jeito de arrumar isso Colocar essa pedra aqui Beleza De boa Tapa aqui também Tem areia ali embaixo Nossa Não sabia disso Tá Colocar aqui Não vou tapar aquela areia não Que vai que eu preciso pra alguma coisa E tá Bom galera Eu vou pegar Pegar a parada aqui ó Vou mostrar pra vocês Cadê Nossa velho Eu perdi a seed Galera Eu tinha conseguido uma seed Que a gente consegue colocar Na terra Pra encher ela de gramado Galera Aí tipo Você coloca Essa seed Essa seed é desse mod aqui ó O mesmo mod da peneira Que o nome é Ex nihilo A gente coloca aqui Aí começa a espalhar grama É muito legal galera Porque quando Não sei se vocês sabem mais Mas quando a terra do Minecraft Tá normal assim Se cês é em grama Sem nada Ela começa Ela Mesmo se você colocar Boni mil Ela não Começa a nascer grama não Você tem que colocar seed galera E bom O que eu ia fazer Era Era vir aqui Caraca velho Mano Eu me esqueci galera Caraca Caraca velho Eu tinha morrido Por mobs Eu tava com Com quase 20 boni mil Galera No inventário Meu Deus Eu perdi tudo Caraca Mas o que eu ia fazer Com aquela boni mil É o seguinte Eu ia fazer isso aqui né Jogar boni mil aqui na Na terra E ficar cuidando aqui E ficar Calma aí galera Deixa eu ver Será que com a varinha da sorte Dá pra gente Dar Tem mais chance De Dropar seed Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer uma varinha da sorte Aqui de boa Deixa eu ir ali né Vai 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 Caraca Eu tô com fome Dá nem pra correr mais velho Eu acho que não Ah Dropou uma seed aqui galera Boa Ótimo Tá A gente vem aqui ó A gente tira aqui Beleza Conseguimos duas seed Conseguimos uma florzinha também né Tá Agora A gente vem aqui Coloca mais boni mil Continua Continua tirando As seed Beleza De boa Lá vem na nave Tranquilo com a musculo Tá Beleza A gente coloca mais boni mil aqui já Já galera O único boni mil que sobrou né Tá Beleza E bom galera A gente conseguimos As quatro seed aqui né Vamos ver se isso aqui dropa É dropou Conseguimos cinco seed na verdade Tirar essa florzinha daqui também E eu vou fazer a plantação aqui galera No próximo episódio eu arrumo essa bagunça ali né Que os mobs fizeram Tá A gente tapa aqui Agora galera Eu vou fazer uma enxadinha Vou olhar pra dentro de casa Fazer uma enxadinha Nossa velho Tô até com fome Será que tem comida aqui no baú? Ah tem Tem uma maçãzinha aqui Eu vou comer aqui já E beleza Vou fazer uma enxadinha Caraca velho Mano Que episódio humilhante Caraca velho Mano do céu E bom galera A gente vem aqui ó Ah tem que pegar as águas do barril também Caraca velho Os clipe explodiram até Dendelma Meus outros barril Velho Meu Deus do céu Mano Caraca Cadê meu rebalde? Ué velho Eu tinha a balde Onde foi parar a rebalde? Caraca velho Mano Eu tinha a balde O que será que aconteceu? Caraca velho Agora eu vou ter que fazer balde Mano Sério galera Eu juro que eu tinha balde Tá vou aproveitar que eu tenho Essa parada aqui Que eu tinha minerado Aqui Calma aí Colocar isso aqui Ah não Ah não Isso aqui se crafta galera Tem que craftar primeiro Ou não Deixa eu ver aqui Nem me lembro velho Ah não Tem que craftar galera Tá a gente vem aqui né Faz aqui Isso tudo pra fazer um balde Não Se não me engano é assim Tá beleza Aí de boa Craftamos três galera Deu pra fazer três Três já é suficiente Pra fazer um balde né Beleza de boa Aí a gente pega essa água aqui ó Do Acho que eu vou pegar a água Dessa plantação mesmo velho E E a água que sobrou aqui Desse barril também E aí porquinho Você foi o único sobrevivente né Porquinho Não porquinho Não cai na lava não Pelo amor de Deus Caraca Deixa eu soltar pra essa lava aqui galera Mano Porquinho não morre não Porquinho Porquinho não morre Porquinho Porquinho vai pra ali porquinho Não porquinho Sai 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 Ai meu Deus Zumbi Não Não vou morrer pra você não Zombie Sai daqui zombie Isso Eu vou morrer pra tu não Sai daqui porquinho Não fica nessa lava Ai meu Deus Olha onde ele tá galera Sai porquinho Sai da lava Ai meu Deus Agora eu caí na lava Ai Que bom que tem água aqui do lado Meu Deus Vou tapar essa lava aqui Ah galera E eu vou pegar esse porquinho Vou tentar fazer uma fazendinha depois Caraca velho Esse mob lascaram tudo Vou tapar esse porquinho aqui Que depois eu quero fazer uma fazendinha É porquinho Você tá bugado porquinho Caraca velho Mano Que decepção Tá galera Agora Vamos ver se já cozinhou As nossas paradas É Já cozinhou já A gente vem aqui Faz um baldezinho Beleza De boa A gente vem aqui Galera A gente usa esse balde pra pegar A água né Pegar a água que sobrou aqui Desse barril Beleza A gente vem aqui A gente se tira aqui De boa Vou colocar água nesse meio aqui A gente coloca água nesse meio Deixa eu ver se sobrou mais água aqui É Tem água dessa plantação Não Não vou tirar água dessa plantação não Eu vou fazer mais barril depois E eu vou esperar chover pra Pra conseguir mais água pra colocar ali galera Agora o que eu vou fazer é Deixa eu ver se eu tenho mais terra aqui no baú É Parece que não tem terra no baú né Então Eu vou pegar essa terrinha daqui mesmo E vou tapar aquela parte ali que Aquela parte ali que ficou aberta Vou deixar só o mago ali Eu acho que o mago é suficiente pra 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 cercar esse aqui galera Tá Falta só mais Ai meu Deus Falta só mais uma dirt Sai zumbi Sai daqui zumbi Não vou morrer você de novo não Sai daqui Sai Beleza Morreu Tá agora eu vou pegar essa melancia aqui Vou aproveitar essa terrinha Caraca Já tem esqueleto tentando me matar Meu Deus do céu E ele vai conseguir Ah meu Deus Vai conseguir me matar galera Ah não galera Ah não Não Tô cansado de morrer pra esse bicho Sai pra lá esqueleto Não 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 sai meu esqueleto Sai Meu Deus Caraca Quase que ele me mata galera Meu Deus Meio coração Caraca velho Mano Deixa eu plantar isso aqui galera Tá Já fica plantado isso aqui já Deixa eu ver se eu tenho mais seed ali dentro Caraca velho Esqueleto quase que mata a gente galera É É Tem semente de melancia aqui ainda Tem É Só tem essa semente de melancia Vou plantar ela Semente de melancia ali de boa Aqui Tá Agora eu venho aqui Eu vou comer essa melancia aqui De boa Beleza Pra gente recuperar a vida E eu já vou pegar essa melancia aqui galera E vou E vou fazer uma semente Tá Acho que eu vou fazer mais Caraca Meu Deus Que esse bicho Meu Deus Por que tá Nesse tanto mob aqui Meu Deus Caraca Sai daqui bicho Sai 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 Eu tô batendo no bicho com uma enxada galera Pra você ver a minha situação Caraca Sai daqui Seu desgraçado Meu Deus Não morre Caraca Meu Deus Sai bicho Não morre Meu Deus Tô batendo no bicho com uma picareta Vai Vai pro void Ah finalmente Meu Deus Tá galera Vou colocar isso aqui Galera Eu vou Vou encerrar o vídeo por aqui Antes que Antes que Que esse bicho Faz eu passar mais vergonha aqui Deixa eu colocar aqui E É basicamente isso Ai meu Deus Vou fazendo besteira também Caraca Tá Coloca aqui assim E é basicamente isso Bom galerinha Foi basicamente isso E espero que tenham gostado Desse episódio Frustrante Frustrante Eu não sei nem falar frustrante galera Frustrante e constrangedor né Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Espero que 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 Não Na verdade Você deve ter rido pra caraca Na minha cara Da minha cara né Porque Que por causa desse episódio Frustrante que aconteceu aqui Mas Isso não Não tava nos meus planos né Mas Foi basicamente isso Espero que tenha gostado Muito obrigado por ter assistido o vídeo Se vocês gostaram do vídeo Já sabe Like aí Se inscreva no canal Tá me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanhe Vídeo aqui do canal São vídeos toda semana Segunda sexta e uma da tarde Então não perca Meu Deus É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Ai Antes eu esqueci Que esse bicho me mate Meu Deus Vai pro voz bicho Fui Tchau 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 Tchau